Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou te ensinar a fazer essa deliciosa lasanha de carne moída ao molho branco. Tá bem facinho de fazer, fica uma delícia. Então, sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Muito bem, eu tenho aqui na minha panela meio quilo de músculo moído. Eu comprei músculo moído porque é uma carne que tem pouca gordura e é uma carne mais em conta. Mas você pode colocar a carne que você quiser, tá? Ligue o fogo e deixe a carne refogar. Você vai perceber que ela vai soltar um pouquinho de água. Aí você mexa ela para não ficar nenhuma pelotinha. Até ela refogar para o completo e secar toda a água que ela vai soltar. Ó pessoal, aqui é o seguinte, ó. Ela já começou a soltar água, ela já começou a refogar. Vocês podem perceber que ela está quase totalmente refogada. Continue mexendo. Ó, aqui já está totalmente refogada a minha carne. Já soltou água, a água secou. Agora vamos começar a colocar os ingredientes. Coloque uma cebola pequena picadinha. Cinco dentes de alho picadinhos. Misture bem esses ingredientes para refogar com a carne. Pessoal, ajude o nosso canal a crescer. Dê um like nesse vídeo, comente, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com pelo menos um amigo. Ó, dê uma leve refogada todos os ingredientes. Coloque meia colher de sopa rasa de sal, meia colher de sopa rasa de orégano e meia colher de sopa rasa de pimenta calabresa. Esse é o meu tempero. Se você quiser substituir por um outro tipo de tempero, também pode substituir. Não tem problema. Eu quis fazer esse molho uma coisa mais simples. Se você não quiser colocar pimenta, também pode. Ou se você quiser colocar uma pimenta do reino, também pode. Então, volte a misturar todos os ingredientes para refogar mais um pouquinho. Coloque dois tomates picadinhos. Misture bem. Até que o tomate comece a dar uma leve murchada. Se você quiser, em vez do tomate, colocar uma azeitona ou acrescentar uma azeitona, também pode. Hoje eu não quis colocar não, tá? Ó, o meu tomate começou a dar uma leve murchada. Acrescente um sachê inteiro de molho de tomate. Se você quiser usar um extrato de tomate, use metade, tá? Que o extrato é bem mais forte. Eu coloquei um pouquinho d'água aqui no sachê. Só para tirar o restante. Mas não precisa colocar água não, tá? Porque esse molho vai ficar bem... Bem... Um molho bem... Bem gostoso. Bem líquido. Não vai ficar um molho seco não. Aí misture bem todos esses ingredientes. Por uns dois a três minutos. Quando começar a ferver, deixe mais um minutinho, dois minutinhos. Até o molho dar uma apurada, até o molho dar uma encorpada, uma engrossada. Até cozinhar bem todos os ingredientes. Ó, aqui o meu molho já estava fervendo. Aí eu desliguei o fogo. Já está bem cozidinho todos os ingredientes. O molho deu uma encorpada. Desligue o fogo. E acrescente cheiro verde a gosto. Esse meu cheiro verde estava no freezer. Mas você pode cortar na hora e colocar. Aí volte a mexer todos os ingredientes. E reserve essa panela para depois montarmos a nossa lasanha. Aqui, pessoal, é o seguinte. Eu fiz um molho branco. Tá? Eu não gravei porque eu fiz esse molho no vídeo anterior. Então, dá uma olhadinha lá no vídeo anterior para você ver como foi feito esse molho. Tá bom? Senão o vídeo ia ficar muito extenso. É um molho simples. É um molho fácil. É um molho que dá um sabor sensacional. Aqui eu já tenho tudo preparado. Eu tenho um refratário. Vou deixar as medidas na descrição desse vídeo. Coloque uma camada de carne. E espalhe por todo o refratário. Até cobrir toda a parte do fundo do refratário. Aqui, ó. Vou mostrar a lasanha que eu comprei. É da Mezzane. Ela vai direto ao forno de 400 gramas. Não estou recebendo para fazer essa propaganda. Mas eu vou mostrar para vocês saberem a marca que eu comprei. Essa lasanha, ela vem com os plastiquinhos. Tá, gente? Então é só você puxar o plastiquinho e colocar na sua forma, no seu refratário, ó. É só você... Cada unidade vem com um plastiquinho. É só você tirar. Tá bom? Então coloque a massa da lasanha. Aqui, ó. Não deu. Eu cortei ao meio. E novamente, coloque mais uma camada de molho de carne moída. A massa sempre tem que ficar no meio do molho, tá? Tanto faz do molho com a carne ou do molho com o molho branco. Tá bom? Aí novamente, espalhe por cima da massa da lasanha. Coloque presunto. Coloque aproximadamente 500 gramas de presunto e 500 gramas de mussarela. Não vai dar tudo, tá, gente? Vai sobrar um pouquinho. Tá bom? Tá bom? Aqui eu vou cortar. Para colocar aqui no canto. Eu poderia ter colocado uma peça inteira. Uma fatia inteira. Mas eu quis cortar aqui. E coloque por cima a mussarela. Também preencha por todo o refratário. Pessoal, ajude o nosso canal a crescer. Dê um like nesse vídeo. Comente. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E compartilhe com pelo menos um amigo seu. Você vai fazer esse processo até terminar o seu molho, a mussarela, o presunto. Eu aconselho você ter um refratário mais alto. Que aí você pode fazer bastante camadas. O meu não deu muitas camadas não. Porque é um refratário mais pequeno. Tá? É um refratário menor. Aí coloque um pouquinho do molho branco. E novamente volte a espalhar por todo o refratário. Ó, novamente eu vou fazer mais uma camada de massa, ó. Aí coloque... Eu vou colocar aqui o restante do meu molho de carne. Ó, veja, ó. A massa ficou entre os dois molhos. Independente se seja molho branco com o molho vermelho e molho de carne. Feito isso, coloque novamente fatias de presunto. Coloque fatias de mussarela. E pra finalizar, coloque o restante do molho branco. Todo o molho que ficou. Aí espalhe por todo o refratário. E na última camada, eu não vou colocar presunto, tá? Que é pra derreter, ficar com gostinho especial. Com gostinho maravilhoso. Aí coloque só mussarela por cima. Da última camada. Você pode perceber, ó. Como o meu molho ainda está quente. Ó, a mussarela já está derretendo. Lembrando, pessoal, que eu já liguei o meu forno. Ele está pré-aquecendo a 180 graus. Uns 10, 15 minutos. E essa receita aqui, eu levei ao forno e deixei por 45 minutos, tá? Eu deixei por 30 minutos. Derreteu. E depois eu aumentei um pouquinho pra dourar. Então ficou 45 minutos. E sobrou, tá? Sobrou mussarela, sobrou presunto e sobrou lasanha. Veja como que ficou. Olha que maravilha, gente, ó. Bom, já terminou. Vou mostrar como que ficou. Como eu disse, ficou 45 minutos. Tá bom? Aí eu vou cortar pra vocês verem como que ficou a textura, tá? Gente, eu vou dizer pra vocês. Ficou maravilhoso. Ficou uma delícia. Eu vou retirar aqui com a minha espátula. Eu não deixei esfriar muito, que é pra fazer aquele efeito do queijo. Eu cortei ela quente mesmo, ó. Queijo, molho. Eu vou passar por um prato. E vou cortar pra você ver como que ficou. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. E fique com essas imagens de como que ficou a textura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.